E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de The Sims 4 aqui no canal. E estamos controlando no momento a nossa querida Janete. Janete, não estou aqui até no trabalho não, Janete. Você já trabalhou, foi? Ah, já trabalhou, ela chega de 11 horas, verdade. Vai fazer o que então agora? Vai comer um breguesso aqui. Olha lá, ainda tem o que ela cozinhou aqui, galera, um pouquinho, tem algumas porções. Vamos pegar um pouquinho disso então. Depois, é, depois a gente vê. Depois ela usa aqui o banheiro e tal. E o Frodo vai fazer o que? E o Frodo vai dormir, né? Perfeito, Frodo, meu garoto. Temos aqui o Mininube, está ali no computador. Faz o que é o Mininube? Ah, bate-papo no computador. Que é tão ruim para o social, né, agora esse bate-papo. Ok, chegamos a essa conclusão. Depois ele vai no banheirinho aqui dele também, antes de dormir. Depois ele dorme. E a Cecília aqui está de bobeira, né? Está de bobeira. Está de bobeira, galera. Está de bobeira. Já foi maldosa hoje? Já. Então vai usar o computador agora. Vai escrever um livro de gênero. E dessa vez vai ser um de mistério. Porque eu acho que não escreveu isso até agora não, né, galera? Não escreveu isso até agora não. Vamos botar então o Mininube aqui para sair do computador. Sai do computador aí, Mininube, para deixar a sua esposa utilizá-lo. Chega de bate-papo nas internetas aí. Chega de ficar aí no Facebook. Trocando valeu falou. E vamos usar o computador. É para usar esse computador, não sei se... Não esse computador. Ah, tá bom. Nomear o livro. Esse é um livro de mistério. Hum, livro de mistério, galera. Vamos colocar um bom nome aqui para um livro de mistério. Por quê? Por quê? A Ana Maria Braga... Ana Maria Braga é tão... É tão... Baranga. Vamos colocar esse título aqui. Eu gosto, né, galera, dessas ofensas gratuitas. A lógica é que eles nunca vão assistir esse vídeo. Por isso... Eu posso fazer isso. Na minha cabeça, né, na minha cabeça. Ok, vamos lá. Janete volta aqui, querida. Mas ela é baranguinha mesmo, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Não, tô brincando, claro. Tô brincando. Não é tão baranga, não. Baranga é uma questão, né, de ponto de vista. Ok, vamos lá. Dá uma xixizada aqui. E tu, Mininube, vai dormir agora? Já é quase uma da manhã, né? Acho que é bom dormir. Vai dormir aí, Mininube. Enquanto a Janete tá sentada aqui na cama comendo. Janete, tá vendo essa casa aqui, Janete? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis cadeiras pra tu sentar, Janete. Ou tu pode ficar em peça se tu quiser. Aí tu invita de sentar na cama. Que nem a tua cama. A tua cama é essa cama. Caraca, maluco. Qual o teu problema, Janete? Qual o teu problema, Janete, sua louca? Ok, ela tá com muito sono, galera. Agora o problema dela é o sono, né? No momento. Nós vamos agilizar então aqui. Pra ela comer. Colocar lá. Depositar aqui, né, galera? Nossa, nossa privadinha. Ok. Depois, dormira. Vai lá dormir, Janete. Aí todo mundo foi dormir, menos a Cecília. Que sempre é a mais madrugadora de todos mesmo. Ok, Cecília. Tá escrevendo. Também não tá tão bem assim. Ansiedade por promoção. Ela quer ser promovida mais uma vez. Vai ser promovida amanhã, Cecília. Amanhã é um grande dia. Na verdade, não. Na verdade, ela trabalhou hoje e só daqui a quatro dias. Caramba, galera. Motorista de fuga tem esse trabalho tão reduzido assim? Dois dias na semana. Que trabalho é esse? O cara é motorista de fuga, galera. É essencial isso. Por uma... Enfim, né, galera. Por uma organização criminosa. Pelo menos, teoricamente, deveria ser, né? Mas vamos lá comer um negocinho mesmo e pronto. Vamos limpar a comida estragada. Depois abrir, pegar uma porção disso. Não tem mais porção de nada pra comer. Foi triste pra você. Cecília foi mal. Como cereal, então. E vamos agilizar mais um pouquinho aqui. Vamos agilizar mais um pouquinho. Tu vai terminar esse livro ainda hoje. Sinto muito. Olha aqui. Terminou o livro. Depois vai publicá-lo também pra conseguir o lucro amanhã. Se for o caso, né? Vamos colocar isso aqui. Beleza. Depois dormir. Aí sim, dormir na sequência. Maravilha. Vamos agilizar aqui pra todo mundo. Acredito eu que o Mininube será o primeiro a acordar dos que estão aqui, né? É provável que foi o primeiro a dormir, né, galera? Então faz sentido isso. Vamos comer uma refeição rápida aqui. Uns cereais, talvez. É, pode ser. Já que não tem mais nada por aqui pra se comer, né? E profissionalmente em três dias o trabalho ainda. Então tem um bom tempo, né, galera? Até o trabalho chegar. Até o trabalho chegar, tem um bom tempo. Ele vai fazer mais alguma coisa no nosso querido foguete? Provavelmente fazer isso, sim. Vai explorar o espaço de novo, Mininube. Mais uma vez. Tá aqui com benefício, galera, de votos renovados, né? Porque os dois renovaram os votos de casamento. Verdade. Verdade, galera. Fidelidade, galera. Que desafia o tempo. Desafia as pessoas que achavam, galera, Que esse relacionamento não daria certo. Mininube, né, galera? Um cara que veio de um relacionamento conturbado com duas mulheres. Traiu ambas durante esse processo. Foi deixado por ambas que se uniram num casal lésbico improvável. Por que improvável? Eu não sei, né, galera? Porque as duas ficaram com o Mininube primeiro. Então, essa é a improbabilidade. Mas aconteceu, galera. Aconteceu a paixão e aconteceu isso. Agora eu me perdi. Ah, vamos comer um negócio aqui. Nessa minha reflexão louca, me perdi. Mas beleza, vamos lá, então. E a de outro lado, a Cecília, né? Uma criminosa, uma pessoa da vida pregressa. Uma vida de pequenos furtos e atos considerados ruins pela população em geral. Os dois se uniram. Mas conseguiram, galera, fazer com que o amor superasse esses obstáculos do destino. Meu Deus, que descrição tão brega. Eu vou escrever um livro, galera, fazer sucesso. Chega de YouTube nessa porcaria. Chega de dinheiro pouco. Vamos fazer aqui um livro e fazer sucesso com as menininhas. Com uma história bem brega. Vamos passar por aqui. Não, com as menininhas não, né? Menininha é preconceito. Com as meninas que gostam dessas coisas. Pronto. E os caras também. Que tem gente que gosta, galera. De Crepúsculo e Homem. E essas coisas nesse sentido aí. Vamos lá. Ele entrando aqui no foguete dele. Lá vai ele mais uma vez. Nossa, que barulho, galera. Que barulho. Mas também, né, galera. Um foguete atrás de casa. Não seria de se surpreender, galera, que houvesse um barulho, né? Piratas espaciais. Nubi vê gente suspeita se aproximando rapidamente no retrovisor. Oh, oh. São piratas espaciais. E Nubi está prestes a sofrer um assalto. Eles exigem uma maleta cheia de simoleões para deixar Nubi passar. Caso contrário, conversar com eles e atacar. Galera, aqui é violência, galera. Desceria atacar os piratas espaciais com a sua nave. Eles apontam mais o susto do canhão espacial. Um raio de uns atingir a parada da nave. Ica, meu Deus do céu. O Mininub está com a nave quebrada agora, galera. É, quem mandou será agressivo, né? Ok. Ih, rapaz. Caramba. Destruiu tudo assim? O Mininub morreu, galera. Aconteceu isso. Se ele sobreviveu isso aqui, ele não morre mais pra nada nessa vida, né? Ok. Sobreviveu, galera. Sobreviveu. Inacreditavelmente. Inacreditavelmente. Reconstru... Não acredito, galera. Foi cinco anos pra construir isso. Reconstrói aí, Mininub. Ah, meu Deus. Espero que seja mais rápido reconstruir do que construí pela primeira vez, hein? Eu acho que não. Eu acho que não, galera. Aprendemos uma lição de vida, né? Ser louco algumas vezes não vai funcionar muito bem. Ok, Frodo. Frodo. Como é que você tá aí? Tá de boa, né? Tua profissão? Tu precisava de alguma coisa da tua profissão? Já fez, né? Beleza. Vai fazer um pouquinho mais. Faz um pouquinho mais aí. Um pouquinho mais de programação aqui. Pode fazer um hacking aí, alguma coisa. Desempenho de trabalho, fundo de previdência. Olha, fundo de previdência parece bom, galera. Ok. Vou hackar uns breguessas ali. E cadê o Mininub aqui? Reconstruir. Ah, não. É mais rápido pra reconstruir. Ainda bem. Ainda bem. Aleluia. Aleluia. Ok. Beleza. Boa, Mininub. Já pegou os Paranauê aí, né? Já tá manjando os Paranauê de construir um foguete. Isso é bom. Isso é bom. Se fosse demorar aquelas cinco décadas que demoraram da última vez, né, galera? Seria muito triste. Ok. Se a Cecília trabalha hoje. Ah, ela trabalha hoje, galera. Ah, ok. Mas depois de hoje aqui tem uma folga gigantesca. Se ela for promovida hoje, tá de boa, né? Mas é difícil promovida um dia só de trabalho. Pelo menos dois, né? Mas já faz mais de um dia que ela trabalha com motorista de fogo. Então talvez dê sim. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Vamos agilizar um pouquinho mais o processo aqui pra todo mundo. Daqui a pouquinho aqui eu acordei a Janete. É isso aí, Janete. Cadê a Janete? 2.300 de conto, galera, aqui. Direitos autorais. Tá ficando mais legal isso. Ok. Mininub terminou aqui, galera, mais uma vez. De reconstruir um foguete. Vai explorar o espaço aí, Mininub. E dessa vez sabemos que se encontrarmos piratas espaciais, a menos que estejamos armados, nós vamos fugir deles, né? Porque tem como, galera, aplicar um foguete aqui. Aplicar um foguete. Tem como aplicar um... Como é que é? Algum canhão espacial sim na nave. Mas não tínhamos ele, né? Até então. Eu só me liguei nisso quando eu li o texto depois de que os carinhas apontaram o foguete pra ele, né? Comecei a ler. Aí eu me liguei. Ih, rapaz. Acho que era bom ter construído um... Como é que é? Algum tipo de arma também antes de fazer isso, né? Antes de encarar aqui os criminosos. Mas beleza. Vamos cozinhar uma coisa aqui, querida. Vamos cozinhar aqui... Tacos de peixe. Tacos de peixe parece bom. Vamos cozinhar tacos de peixe. Tamanho de festa. Fazer tacos de peixe pra todo mundo aqui, Cecília. Cecília não, Janete. Só não quebra tudo, Janete. Vai falar teu negócio ali, Janete. Ah, eu não dei play no jogo. Meu Deus do céu. Reclamando do personagem, eu não dou play no jogo. Tem alguma coisa vida. Viva. Crec, Nubi está voltando no mercado do cometa Erzon. Quando houve batidas vindo do compartimento de carga do seu foguete. Ele pensa nos itens que comprou e resgatou ultimamente. Não há nada vivo. Ou não deveria haver. Nubi deve gritar ou tentar pegar o que quer que isso seja de surpresa. Pegar de surpresa, né, galera? Gritar? Que isso? Que estratégia idiota é essa? Vamos lá pegar isso aqui de surpresa. Ok. Deve ser mais holenígena, será? Não sei. Ora descobriremos em breve. Bater papo com o Nubi. Fazer alguma coisa romântica. Não está muro, tu afinal. Nubi abre. Nubi. Nubi abre. Contudo, a porta de carga gritando. Mas eu não coloquei pra gritar. Uma coisa pequena e laranja dispara. Eu coloquei pra gritar? Acho que não. E se esconde atrás de um caixote. Verificando a sala, a Nubi nota que a vitrine com o alienígena empalhado que ele havia encontrado está vazia. Não me machuque, grita uma voz fininha. Quatro olhos espiam por trás do caixote. Nubi abaixo o cano. Ok. Encontrou outro alienígena, galera mesmo. Beleza. Esse aqui já terminou de hackear tudo, né? Já hackei os breguestos todos aí. Não foi, Frodo? Beleza. Bom hack. Bom hack. Não sei nem como é que foi o esquema aqui, mas beleza. Ouvi lançamento espacial. Não tem como ouvir lançamento espacial se já foi lançado, né? Acho que tem como vir o foguete andando pelo espaço, né? Mas fora isso, não muito mais. Está bem de boa, né? Frodo. Está bem de boa ainda. Pode fazer mais um pouquinho aqui de programação. Vamos desenvolver um vírus... Não, aplicativo para celular é interessante, galera. É a moda do momento, né? Aplicativos para o celular. Nubi devia saber que a estátua alienígena era boa demais para ser verdade. A criatura não está morta. É apenas um jovem estúpido que havia sido desafiado pelo irmão mais velho a se fingir de estátua. Meu Deus. Agora ele quer um passeio pela galáxia e uma carona para casa. Nubi sabe que pode ser acusado de sequestro de alienígena incapaz, mas é difícil dizer não para quatro olhos imporando. Hum... Avisar as autoridades. Avisar as autoridades aí. Galera, uma criança. Ok. Não vamos nos comprometer, né? Sequestrando uma criança alienígena de quatro olhos, né? Eu já fiz isso uma vez na minha vida e não foi muito bom. Ok. Vamos lá, então. Como é que tu está aí, Frodo? Está aí desenvolvendo teu aplicativo de celular, né? Hoje em dia, galera, celular é tão mais comum. Nubi sabe que é melhor não brincar com a lei nesse quadrante. Além disso, alguém pode ter infiltrado o garoto simplesmente para ter uma desculpa para atacar. Verdade. Bom ponto esse. Nem tinha pensado nisso. Os policiais pegam quatro olhos e o levam para casa. Não se antes oferecer a Nubi uma pequena recompensa. Olha só, pequena recompensa, galera, financeira. Sem contos. Realmente, quando vocês disseram pequena recompensa, vocês estavam falando sério, né? Falam literais aí, na pequena recompensa. Mas, ok, galera, pequeniníssima, reduzidíssima a recompensa. Está tranquilo. Nubi voltou para casa, ainda está bem tranquilo, né? É bom que essas viagens não são tão prejudiciais, ok? Tu guarda isso aqui, Nubi. Depois come um pouquinho. Depois abre e come uma porção. Ele não tem como comer uma porção antes, né? Vou botar primeiro para comer. Não, primeiro é melhor guardar, né? Vai que se ficar aqui muito tempo, começa a estragar mais rápido. Que é a lógica da coisa mesmo. Depois ele pega uma porçãozinha aí para comer. Mas, como eu estava falando, galera, hoje em dia, celulares, né? São tão típicos que muita gente chama aplicativo de celular. Ou melhor, chama programa de computador de aplicativo, né? O que não era muito comum. O que não é errado também, estou ciente. Porque aplicativo, galera, e programa é basicamente a mesma coisa. Entretanto, todo mundo se chamava de programa antes. Hoje em dia, o povo chama muito de aplicativo já. O Windows chama de aplicativo, por exemplo. Ok, vamos pegar uma porção disso aqui. Não quero pegar isso. Beleza. E tu, Janete? Como é que tu está aí, querida? Mas eu nunca vou me acostumar, eu acho, a chamar de aplicativo. Eu sempre chamo de programa mesmo. Vamos fazer o que aqui, Janete? Tu está bem de boa, né, Janete? Gostei de ver. Está bem de boa. Vai limpar um prato, então. Vai limpar um prato aqui. Não, não é vir para cá, não. É limpar esse prato aqui. Limpar os pratos. Daqui a pouco vai acumular muito mais do que isso, né? Porque os dois estão comendo no momento. Mas ok. Cecília está comendo também ali. Boa, Cecília. Depois usar o banheirinho aqui é interessante. Não esse banheiro. Então eu estou acostumado com esse banheiro aqui, galera. Que eu esqueço que tem um banheiro individual agora para os dois aqui. Um banheiro individual para os dois? Isso não faz sentido, né? Individual para um só. Enfim, galera. Caguei, caguei. Vamos prosseguir aqui. Vamos focar no breguês. Ok. Todo mundo aqui na atividade. Menino bem aí de boa também. Depois vai usar o banheiro ali. Também ele. Deixa eu selecionar aqui a privada. Maravilha. Usar. E depois, um socialzinho com a esposa. Pode ser uma coisa interessante a se fazer, né? Pode ser logo depois agora. Depois, antes do banheiro. Antes do banheiro fazer um social com a esposa. Que faz tempo que não acontece isso, né? Ok. Expressar admiração. Eu gosto desse planejar. Enrolar bacon em tudo, galera. Por que que isso tem essa opção? Com o mini noob? Eu não sei. Mas tudo bem. Vamos escrever umas piadinhas aqui, Janete. Que é o que tu sabe fazer da vida. E ela não começou a fazer isso hoje, inclusive, né? Hum. Vamos saber. Vamos escrever piadas aqui. Com a Janete. Boa Janete. Voltar aqui para o mini noob. E a Cecília. Aqui no romance. Vamos tirar uma foto juntos aqui. Ok. Cecília e sua voz grossa, galera. Na verdade, nem tanto, né? É mais ou menos. É uma voz de cantora de MPB, né? Basicamente. Ok. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Piada interna. Mais alguma coisa aqui? Romântico. Acho que é bom, né? Já partiu com o romance aqui. Dá uns beijinhos. Faz tempo que não acontece. Ok. Podemos controlar a Cecília também, né? Ok. Por que a Cecília primeiro, galera? Porque a Cecília tem a mania de ser um pouco mais agressiva, né? Então, em algum momento, se nós não controlarmos ela, ela pode agressivar aqui contra o mini noob. Pode querer matar ele. É uma possibilidade. Vamos chegar aqui nos dois. Os dois estão praticando ali. Acho que vão ficar ocupados por algum tempo. Vamos voltar aqui para os dois. Todo romântico já. Olha aí, galera. Beijo apaixonado. Pega o mini noob de jeito aí, Cecília. Ok. Vamos lá. Mini noob aqui todo faceiro já, né? Todo fácil. Beleza. E vamos pegar, galera, esse foguete aqui e fazer um oba-oba com o mini noob no espaço. Mais um, né, galera? Mais um oba-oba no espaço. Por que não? Sempre bom quando é possível, né? Deve ser uma experiência e tanto, né, galera? Na vida. Ok. E, sobretudo, não é uma experiência muito típica, né? Não é qualquer um que consegue fazer isso. Então, vamos fazer, né? Se temos a oportunidade, aproveitaremos ela. Ok. Beleza. Beleza, faz aí. Mandou um beijo a Cecília. Cadê a Cecília? Vai fazer o convite, não? Ih, tá muito no bate-papo, galera, esse aqui. Ah, meu Deus do céu. Vão logo vocês dois aqui. Oba-oba. Sem bebê dessa vez. Aliás, uma coisa que a gente pode tentar aqui depois, hoje, é tentar ter o bebê logo do Frodo e da Janete, talvez, né? É, pode ser, galera. Pode ser. Uma estratégia interessante. Acho que esses dois não vão para o espaço hoje. Ou será que... Não, não sei. Vamos lá, gente. Agiliza aí. Agiliza. Vamos agilizar aqui. É, sempre corta, galera. Acho que tem algum problema aqui, o impedimento dos dois. Então vai na cama mesmo. Pronto. Vai no clássico, né? Já que não quer no espaço, vamos no clássico aqui mesmo. Ok, beleza. Vamos lá. Agora sim, galera. Na cama eles aceitaram. De boa. Maravilha. Mas sem bebês para os dois, né? Um bebê só. O Frodo já está bom demais, galera. Não queremos super povoar essa casa. Até porque no limite vai chegar cinco pessoas, né? Quando a gente fazer o filho aqui dos dois. Já vai ter cinco pessoas aqui nesse bregués. Mininube quer usar o banheiro. Quer dizer, Frodo quer usar o banheiro. Ah, meu Deus. Cautou da hora essa confusão. Depois vai comer um negocinho. Calma aí que os dois ficaram sem o que fazer agora. Essa aqui vai comer também. Abre aqui, comer isso. Não. Comer. Pegar uma porção disso. Mininube. Tu vai fazer o quê, Mininube? Vai usar o banheiro aqui. É, tava de fazer isso antes mesmo. Ok. Podemos agilizar para todo mundo aqui agora. Cada um fazer sua atividade. Mininube toma uma ducha depois. E Cecília. Cecília. Trabalhar, né, Cecília? Daqui a pouco. Trabalhar é bom, né? Trabalhar é interessante. Vai praticar um xadrezinho aqui. Depois de lavar o prato. Depois de lavar o prato, vai praticar um xadrez? Deixa ela... Ela deixou. Ela só pousou o prato, na verdade. Lava o prato primeiro aqui, Cecília. Lava o prato. Tá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mininube lava o prato. Mininube lava os pratos aí, querido. Mininube lava os pratos. É tão diferente, né, galera? Da minha vida. Porque nunca aqui eu me disponibilizaria assim tranquilamente pra lavar os pratos. Nunca. Só se eu fosse obrigado. Alguma coisa assim. Ok. Chega de atividades por hoje, né, Frodo? Senão vai urinar na cadeira. E não queremos isso. Janete também tá precisando daqui a pouco. Mas é daqui a pouco ainda. Pode ir depois. Ok. Tem como esperar tranquilamente. Mininube 100%. Mais uma vez aqui. Vai fazer o que, Mininube? Vai praticar um exercício agora. Vai praticar mais um pouquinho de exercício. Que para um astronauta é sempre bom, né? Ok. Essa aqui tá concentrada. Que é o humor ideal, galera. Que precisamos para conseguir a promoção, né? Concentração. Então é por isso que estamos aqui. Vai ficar aí, Cecília. Só ponderando lances aí. Então vamos jogar. Joga aí, Cecília. Para melhorar essa concentração aí. Ok. Beleza. Tá rindo até do adversário inexistente dela. Ok. Isso é bom. E vamos comer o negocinho aí, Frodo. Vamos comer o negocinho aqui. Vamos comer o negocinho aqui. Cadê o negocinho? Cadê o taco de peixe? Deve ser gostoso isso, né, galera? Tacos de peixe? Deve ser. Tacos são gostosos. Eu comi tacos alguma vez na vida? Acho que só Doritos, né? Doritos não conta muito com o taco, né? Não tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Enfim. Mas parece gostoso. Enfim, vamos voltar aqui para o assunto do vídeo, né? A galera quer comer e... Só se... Todo Frodo hoje está mais ou menos, né? É. Nenhum deles está ótimo. Nenhum deles está horrível. Vai tomar um banho depois, então? Depois um pouquinho de diversão aqui. Jogar uns esportes incríveis. Depois... Depois... Sei lá, social, talvez. Ok. Ok. Beleza. Beleza. O computador zoou aqui, mini noob. Zoou o computador. Repara ele aí. Repara ele aí, mini noob. Repara o computador aí. Depois volta. Depois... Depois volta a se exercitar. Ok. Maravilha. Essa aqui jogando muito. Falta muito para o trabalho ainda. Duas horas, nem tanto. Começa às oito. Ok. E Frodo está aí, Frodo, já? Essa aqui tem que ir para o trabalho, já. Vamos deixar... Deixar de fazer o que está fazendo para ir para o trabalho. Sabia que ela está com vontade de fazer um xixi, né, galera? Mas já fez. Ah, então está de boa. Está tranquila. Está bem atrasada, inclusive, para o trabalho. Vou colocar ela para ser aplicada no trabalho. Mas ainda assim não vai conseguir promoção hoje com esse atraso todo. Tenho que ficar mais ligado nisso, galera. No horário de cada um. Até parece que eu vou lembrar aí disso, né, galera? Eu não lembro nem dos meus horários. Que eu lembro dos horários dos... Dos personagens do jogo, né, galera? Aí já é demais. Mas o quê? Deixou sujeira aqui. Deixou sujeira. Deixou sujeira aqui, Mininube. Tem que limpar isso. Tem que limpar isso aqui. Vamos lá jogar tudo fora. Ok. Vai o fruto mesmo. Vamos jogar tudo fora. Beleza. Essa aqui está aí pré-concentrada. Estou com os votos renovados ainda fazendo benefício também. Olha só. Completamente satisfeita no Uba-Uba. Claro que está completamente satisfeita. Cecília, é claro que você está. Por que foi o Mininube? Mininube é especialista. Mininube é o cara. Mininube é muito bom. Ok. Terminou aqui, Mininube? Então, joga tudo fora você mesmo. Vamos tirar a responsabilidade aqui do fruto. Beleza. Maravilha. Maravilha. Daqui a uma hora você vai para o trabalho. Ok. Estou ciente. Bom saber. E Mininube, você agora. Acho que você vai testar os seus limites aqui. Vai testar os seus limites. O fruto já deve estar quase 100% aí de diversão, né? Ok. Vai conversar um pouquinho com o Mininube depois aqui. Vai conversar com o pai. Porque o laço dos dois está um pouquinho reduzido demais, né galera? Sobretudo para pai e filho. O Importuno. Janete consegue conquistar a plateia em um evento local. Quando o invejoso, querendo atenção, sempre acontece. Você começa a caçoar dela. Ela pode cuidar disso de duas maneiras. Enfrentar o senhor engraçadinho ou retribuir os insultos com silêncio. Desafiá-lo ou ignorá-lo? Desafiá-lo, ignorá-lo. Desafiar como? Com piadas? Se fosse com piadas era uma boa, né? Ela pode cuidar disso de duas maneiras. Enfrentar o senhor engraçadinho ou retribuir. Ignorar. Pronto. Ignora esse maluco aí. O senhor engraçadinho não parou. Que bom que Janete não está... Já está com a plateia no bolso. Depois de mais uma tentativa, o Imporotuno vai embora e Janete continua arrasando. Aí Janete. A Janete é demais. A Janete é muito boa. Janete comediante aqui. Dá a melhor categoria. Ok. Chega, Frodo. Vai conversar com o teu pai aí quando ele pratica exercício. E põe sua vida em risco ao mesmo tempo. Ok. É, não deu. Galera, não deu. Agora quem vai trabalhar é Cecília. Chega, Cecília. Hora de ir para o trabalho. Vamos lá, Cecília, minha querida. Porque hoje é dia de promoção. Cecília está com o humor certo. Fez tudo o que deveria fazer. Vai chegar praticamente na hora do trabalho. Quase sem atraso. Então é hoje. É hoje, Cecília. É hoje que a gente pega o nível... Qual nível? Deixa eu ver o nível aqui. Hoje que a gente pega o nível... Oito da nossa profissão aqui. De chefe iremos para... Não sei. Arrombadora de cofres. Pera aí. Como assim, galera? Como assim? De chefe para arrombadora de cofres. Ok. Não estou entendendo. É porque aparece motorista de fuga aqui. Aqui aparece chefe. Sete. Ok. Talvez chefe seja... A carreira como um todo está aparecendo... Enfim, não sei. Estou louco. Vamos lá voltar aqui para os dois. Esse aqui está muito inspirado. Não sei nem porquê. Está tão inspirado assim. Porque só está se exercitando aqui. Mas beleza, né? Sempre que é benéfico é bom. Olha que frase profunda essa, né? Nem um pouco óbvia. Sempre que é benéfico é bom. Grande porcaria. Vamos reparar isso aqui, galera. Depois de conversar com o Frodo. E depois de praticar exercícios. Acho que é bom já parar por agora, né? É, talvez. Talvez. Já aproveita para consertar ali. Enquanto o Frodo vai fazer o que, Frodo? Você pratica mais um pouquinho de programação, né? Sempre é bom. Sempre é bom. Vou chegar no nível 10 daqui a pouco. Vamos fazer aqui. Ok. Continuar desenvolvendo o aplicativo de celular. Isso mesmo. Tinha esquecido que estavam fazendo isso. Beleza. Quero abraçar alguém e tal. Ligar para alguém no telefone. Aquela coisa toda. Depois limpa isso aqui. Mini noob. Nook. Depois come o negocinho. Cadê o negocinho para comer aqui? Cadê os negocinhos? Está tudo aqui. Mas espera aí. Antes de comer isso, ele vai limpar isso aqui também. Jogar tudo fora. Agora sim. Comer o negocinho aqui. Os tacos de peixe. Pegar uma porção disso. E depois é folga, galera. Para ele? Nem sei. O que é que temos aqui no nosso inventário? Coral vermelho morto. Olha as coisas que ele comprou, né, galera. Lula espacial viva. Olha, isso aqui é legal, hein. O que é isso aqui? Bago de planta de vaca. Uma plantinha, né, galera. Aquele pegou lá no espaço também. Não dá para botar essa plantinha em algum lugar, não? Dá para plantar, né? Ok. Qualquer lugar. Meio pequenininha. Ok. Pneu furado. O carro de fuga de Cecília ficou com o pneu furado na pior hora possível. Durante uma fuga. É. Não imaginaria outra hora. Ela deve pegar o macaco e tentar fazer a troca de pneu mais rápida do mundo. Ou continuar dirigindo. Nem que seja em cima das calotas. Continuar fugindo, galera. Aqui é continuar fugindo. Ganho de desempenho médio. Aí sim, galera. Manobra o veículo avareado com a maestria de volta ao esconderijo. A toda velocidade. Estou sentindo, galera. Estou sentindo que hoje é dia. Hoje é dia, galera. De promoção. Só digo isso. Só digo isso. Ok. Vamos colocar isso aqui em algum lugar? Isso aqui. Vou colocar em algum lugar aqui. Onde é que isso aqui entra? Não entra em qualquer lugar. Já é uma questão. Já é uma questão. Ok. Volto aqui para o invento. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar isso aqui. Modo de construção. E vamos tirar as barras de ouro e colocar aqui. Beleza. Isso aqui a gente coloca aqui. Olha aí, galera. Cobi certinho. Cobi certinho. Bonitinho aí. Olha que bonito. Não, né? Bonito com certeza não é, galera. É uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos chamar ele de Lula Molusco. E vamos ser felizes. Beleza. Dá um play aqui. E é isso, galera. É isso. Quem é que está com sono aqui? Mini Noob. Frodo também deve estar com sono, né? Já está assim. Que horas são? 10 da noite? Dá para ficar até as 11 aí. Dá para dar uma esticada vocês dois. Dá para dar uma esticada aí vocês dois. Lava o prato aqui, Mini Noob. Aproveita para lavar os pratos. Ok. Depois vai dormir aqui. E esse aqui também já está bem de boa. Janete chegou do trabalho. Fez um ótimo trabalho. Mas como, né, galera? Vocês sabem. Ela chegou atrasada. Mesmo que fizesse um bom trabalho. O que fez hoje, inclusive. Não conseguiria a promoção. É improvável. Até onde eu concluo, pelo menos. Da minha pequena e reduzida experiência no jogo. Ok. E tu, Frodo? Vai dormir, maluco. Tempo de tudo para dormir aqui já. Vai dormir aí, Frodo. Enquanto o outro aqui se diverte. Beleza. Vamos agilizar a diversão aqui. Depois comer um negocinho. Comer um negocinho. Comer uns tacos de peixe. E esperar a Cecília chegar, galera. Porque quando a Cecília chegar, vai ser promoção hoje. Vai ser promoção nível 8 para a Cecília. Não tem escapatória. Eu espero. Ok. Chega de diversão. Já completou aqui. Como sempre é muito rápido, né? Diversão. Melhorar. Tal. Depois tomar um banho. Ok. E depois dormir. Já? Depois usa o banheiro. Depois dorme. Pronto. Tudo encaminhado. Aqui, galera. Tudo encaminhado. Perfeito. Vamos lá, então. Janete. Para o seu sono de beleza. Ok. Usou o banheiro rapidão. Em 3 da manhã, está indo dormir. Aí, galera. Promovida arrombadora de cofres. Cecília foi promovida arrombadora de cofres. Agora ela vai ganhar 46 a mais por hora. Chegando ao total de 319. Ela também recebeu o seguinte bônus. Ah, e sim. Isso é um bônus, hein? 4.221. Colar roubado da falecida duquesa rosa. Seu próximo turno de trabalho é domingo às 6 horas. Ok. Deixa eu ver qual é a próxima promoção depois dessa aqui. Vamos ver, galera. Qual é? Cecília. Como é que está você aqui? Ela tem que chegar no nível 9 de travessura. E nível 4 de habilidade mecânica. Então, quando acontecer alguma coisa aqui destruída, né? Quem vai solucionar dessa vez vai ser ela. Já para melhorar essa habilidade aí mesmo. Vamos fazer o quê? Como é que é? 9 de travessura, 8 mecânica. Eu ia ver outra coisa. Ah, próxima promoção. Cérebro. Ok. Ela vai virar realmente da chefia ali. Da criminalidade. Cecília já promovou sua força e agilidade. Já promovou. Já provou. Misturei promoção com provação agora. Já provou sua força e agilidade. Agora os grandes chefes deram a ela um... Como é que é? Um estetoscópio. Uma furadeira e o mapa dos bancos visados. Finalmente as portas estão se abrindo para Cecília. Literalmente. Olha só, galera. Piadinhas, trocadalhos. Vamos fazer o seguinte então agora com a Cecília. Cecília, tu vai fazer o seguinte. Tu vai, Cecília, fazer um negócio muito importante agora. Que eu não sei o que é. Por isso que eu estou enrolando. Ah, tá. Deixa eu vir aqui, galera. No inventário da família e pegar a coisa que ela ganhou nova, né? O colar roubado da falecida do Queza Rosa. Mas isso aqui é legal, galera. Fica bem estilo mesmo. Vou botar isso aqui em algum lugar. Vou botar do outro lado da cama. Beleza. Olha aí, galera. Parece uma coisa roubada de um museu mesmo, né? Tem até a caixinha de vidro. Muito style isso aqui. Muito style. Gostei de ver. E é isso, galera. Por enquanto, encerraremos esse vídeo por aqui. Que já foi muito grande, né? Creio eu que sim. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem. E ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui. No canal ou no Big Gamer, galera. É isso. Um grande abraço. E fui! E fui!